Olá, eu sou a professora Mariana, bem-vindos ao nosso canal. Hoje na aula de português nós vamos tratar do uso dos pronomes esse e este. Os pronomes este ou esse sempre nos causam dúvidas em relação ao seu uso, não é mesmo? E é isso que nós vamos ver agora, a diferença no uso desses dois pronomes. Vamos começar observando as frases. Quando comprou esse brinco que está na sua orelha, este brinco na minha orelha é meu. Só pelo exemplo dá pra gente já perceber a diferença no uso, não é mesmo? Veja que o esse refere-se à pessoa com quem eu falo, né? E o este refere-se a mim mesmo. Essa é a diferença fundamental no uso desses dois pronomes. Então este ou as suas derivações, este, esta, isto, são usados para objetos que estão próximos do falante, daquele que fala. São usados em referência ao tempo presente. Então olha, este mês vou comprar um carro. Tempo presente, este. Isto aqui é meu. Quem fala está próximo do objeto, então é meu. Por isso eu uso isto. Esse é a segunda pessoa, aquele com quem eu falo são usados para objetos que estão próximos da pessoa com quem se fala. Além disso, é utilizado em referência a tempo passado ou futuro. Então olha, esse mês será de muita prosperidade. Isso que você pegou é meu. Então isso que você pegou está próximo à pessoa com quem eu falo, tá? Então eu faço referência a essa pessoa. Isso que você pegou. Por isso a utilização do pronome, isso. E o uso desses pronomes no texto? Também existe uma especificidade. Esse, essa, isso eu vou utilizar para referir, para me referir ao que já foi dito anteriormente no texto. Então olha, o governo decidiu reduzir as taxas. Essa decisão, que decisão? De reduzir as taxas. Então veja que eu retomo, perdão, retomo um termo ou uma informação anterior. Quando eu faço essa retomada, eu devo utilizar o pronome, é esse, essa ou isso. Nesse caso, essa. Então essa decisão já era esperada pela população. Este, esta, isto, vai se referir ao que eu ainda vou introduzir, que eu ainda vou citar. Olha o exemplo. A decisão do governo foi esta. Eu não falei qual é a decisão. Vou dizer a seguir. Reduzir as taxas. Então quando eu me referir a algo que será citado ainda no texto, eu uso o pronome esta. Então resumindo, esse é para ser utilizado para algo que está distante de mim, passado e futuro, ou algo já citado no texto. E este, próximo a mim, presente, algo que será citado. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o uso desses pronomes, vamos fazer o exercício. Veja, esta ou essa pulseira que está em meu pulso é vermelha. Veja que eu faço referência a um objeto que está próximo a mim. Portanto, eu vou utilizar esta. Este ou este mapa que tu tens em mãos é antigo. Veja que eu faço referência a segunda pessoa e a um objeto que está próximo a ela. Portanto, este. Isto ou isso que está na minha bolsa é um livro. Então o objeto refere-se à primeira pessoa e está próxima a ela. Por isso, eu uso isto. Naquele ano foi publicado o romance de Machado de Assis. Esse autor é muito lido. Eu faço referência a algo que já foi citado anteriormente no texto. Foi decidido isto ou isto? Todos cooperariam com a confraternização. Veja que eu vou fazer referência a algo que será citado posteriormente. Portanto, o uso do pronome isto. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E se ficou ainda alguma dúvida a respeito do que foi tratado nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho